Fala galera, eu sou o Descavocante, seja bem-vindo pra mais um vídeo de rapaziada Elzy Gate Como prometido né, eu falei que eu ia numa casa né, e tal e tal Então essa casa é a casa que meu pai nasceu, inclusive o carro dele tá aqui do lado ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha o homem aí, epa aí o sinal abriu Chama, ai 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 Então a gente tá indo lá na casa onde meu pai nasceu né, se criou-se lá, após 55 anos galera É meu amigo, 55 anos, meu pai tá com 55 anos né Então a gente tá indo lá, a gente vai gravar, indo né, chegando lá Aí eu vou finalizar o vídeo e a gente vai entrar, aí já é outro vídeo beleza Olha a ponte, e a pau rio já tá secando, olha aí que legal E a caraú ó, quem é de Sobral sabe, quem não é, tá conhecendo agora Então é isso aí rapaziada, deixa o like, deixa o seu comentário Se você quer que eu gravar outro tipo de vídeo nessa casa, beleza Ó, tô indo mostrar a casa e vou entrar na casa também Então, aí vocês tiram, vai ser top Porque ela deve ter uns 50, acho que ela deve ter uns 100 anos Acho que até mais galera, porque meu avô ele conseguiu essa casa quando tinha 13 anos de idade É meu amigo, é isso mesmo, 13 anos de idade ele conseguiu essa casa lá Então acho que ela deve ter uns 100 e poucos anos, com certeza Então é isso aí, vou gravar aqui né Quando eu estiver lá no Peste da Serra eu volto com vocês de novo Ó o homem aí ó, bora velho Eita, de terceira que o cara ia parando aqui Olha ele aí, olha Aô, ele tem que parar do lado rapaz Falar com você homem Então é isso galera, deixa quando estiver lá É ali naquela serra ali que a gente vai ó Ó, serrana bonita Quando eu estiver chegando no pézinho na serra eu volto Chama Então galera ó, já estou aqui no pé da serra meu amigo É, já chegou, a gente vai atravessar a cidade toda Olha só, que serra maravilhosa Então é isso ó, essa serra aqui se chama Serra da Merooca Aí tem né, as, os, as partezinhas tipo assim Tipo, tem Merooca e tem Palcântaras A gente está indo para Alcântaras né Quem é daqui de Sobral sabe onde é que eu estou falando aqui ó Então daqui a pouco a gente vai estar lá em cima meu amigo Então, é isso, o golzão está ali atrás Até agora a viagem está legal É uma mini viagem né rapaziada Olha o loteamento que eu sempre gravo uns vídeos Que inclusive eu tenho que vir aqui talvez mais tarde Que hoje é folga né Ó, a gente tem que vir aqui gravar uns vídeos aqui mais tarde Que é o loteamento que eu sempre gravei aqui ó No pezinho da serra É menino, eu venho lá de Senha Sabó é para cá A da 4 e 2 Então é isso, quando eu já estiver mais ou menos no meio da serra Eu volto com vocês Vai ficar sempre assim, belezinha? Ó, serra bonita Será que vai ter blitz hoje? Olha, fecharam aqui Tendo blitz ou não a gente vai Porque o carro a gente está todo em dias Então é isso, chama Ah, detalhe galera Eu estou levando a minha esposa né Para poder conhecer lá Olha ela aí ó Oi Tenho um oi aí amor Pessoal Bem Você nunca conheceu lá né Você nunca foi né Primeira vez Primeira vez Então hoje você vai conhecer a serra de Alcântara Quer dizer, a serra da Meruoka Só que a gente está indo para Alcântara Lá Acho que lá é Se chama Almas Acho que lá para as Almas Já eu volto com vocês de novo Aí galera ó A gente já começou a subir aqui a serra Até agora o gozão está de terceira Está subindo de boaço E eu estou só encostando o pé Dá mais uma apertadinha aqui Ele já espora Ó Vamos fazer o teste Ó Está subindo, está subindo ó 60 Está chegando em 60 já Mas é melhor ir devagarzinho mesmo né Até porque A gente está em subida Enquanto eu forço mais O carro esquenta mais E a gasolina também vai se embora Então Vamos de boaça Ó Olha aí Que coisa mais linda meu amigo Chama Serra da Meruoka Quem é de outros estados aí ó Que não conhece Eu já gravei alguns vídeos aqui galera O pessoal falaram que Isso aqui não é serra não Que é baixo Baixo É altíssima Para essa serra aqui É altíssima Alta demais Porque tem gente que fala Que gosta de falar mal assim né Das coisas Mas aqui é uma serra Conhecidíssima Ó Top demais Cadê o gozinho Meu pai está indo lá atrás Já é um ponto sério né Ó Está acompanhando ó Vou puxar no zoom Ó Ó O gozinho ali também não Não bate fofo não Eu vou dizer igual Como o pessoal fala aqui Não Não perde não galera O chão também tem força Para levar uma luz alta Ó As casasinha na beira da pista Daqui a pouco eu volto Quando já tiver Subir da serra quase toda Quando tiver na reta mesmo Beleza Break out I've got to see Break out Spent all my life Holding all of it closely I've played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless Fearless A gente está no caminho da casa já galera Ó Aqui vai pra quem vai pra Alcântara O sítio Almas Opa 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 Ó um quebra-mão lá aqui A gente tem uma prada ali ó Passaram e foi uma pistazinha aqui Se eu não me engano Não tinha essa pista Era só o calçamento Ficou melhor né Porque Como deve estar O acesso maior pra cá Aí eles já colocaram Um assaltozinho ó Uma pista né Que quando eu vim aqui na época Era Era barro E Pedra normal ó Ó os sítios que tem pra cá Tem muitos sítios aqui Outro ó Tá vendo ó Tem muitos sítios Aí ó A galera vem de uma vez A galera vem de uma vez E É perigoso Agora ali um cara ia acertando A frente do carro aqui Do nada o cara surgiu ali na Na curva menino E eu só puxei de uma vez pro lado Viu Passou raspando Acho que até Os cabelos do braço Ele ainda tá aqui No vidro do carro aqui Viu Eu tô se tremendo todinho ainda aqui É isso Olha aí ó Natureza menino Maravilha galera Chama Aí galera ó Olha o tamanho desse alto Opa Olha a homocidete gritando Meu Deus do céu O tamanho desse alto aqui Que a gente tá subindo De pedra né Meu pai errou o caminho A gente teve que voltar Monta tudo galera Constrói casas Sítios E o mato também né Fecha a entrada Olha ele Indo lá Nossa eu falei Cinco vezes Olha aí ó Ele tem um moleque Do meio do nada Viu Muito muito no meio do nada Olha como é que tá O matagal pra cá Imagina aí Isso aqui há 55 anos atrás Oh Eu tô muito alto Misericórdia Graças a Deus Que o golzão tá com freio bom Viu Jesus amado Protege a gente Oh Eu tô muito alto Sobe 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 De medo Rapaz É doido Eu subi devagar Acelerando o povo Vai pai Vai pai Pelo amor de Deus É doido Rapaz Como é que o pessoal Sobe isso aqui Opa Demasiado Meu pai errou de novo Acredita De novo Olha só o abismo Que a gente tá aqui ó No vídeo não parece não Mas a gente tá Com o carro atravessado Numa descida Muito inclinado Você não tem noção não É assim Assim Aí tá parado ali Eu tô fazendo aqui o retorno Meu Deus do céu Olha só Como é Porque não dá pra ter noção não No vídeo Graças a Deus Que o freio tá bom Viu Porque se não tiver Sai Bora Ó Opa Eita Só cheirou ali Epa Eu não decidi redão Faço retorno Caraca Olha aí ó Como é que tá o carro É inclinadíssimo Perigoso Viu galera Perigosíssimo Isso aqui Eu vou finalizar o vídeo aqui E vou voltar com vocês Só quando eu já estiver lá Estiver chegando no caminho certo Né Chegando no caminho certo Meu Deus do céu Que medo de descer isso aqui Deixa eu mostrar aqui Olha só Rapaziada O carro O jeito que tá Ó Inclinado Não é eu que tô Meu Deus do céu Eu não gosto de altura não Viu Ai 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 meu Deus do céu Olha só a altura Disso aqui Gente Meu Deus do céu Rapaz já errou duas vezes o caminho Tem que ir devagar galera Porque Ainda bem que os pneus da frente Tá Entre aspas Bonzinho né Não tá tão ruim Porque um pneu liso aqui Um carro sem frame Menino Aí se bora Viu Desce aqui pro O rumo de baixo aqui Tchau e denso Então é isso Eu vou voltar agora Só quando estiver realmente No caminho certo Eu já voltei com vocês Várias vezes e Não é o caminho certo Aí galera ó Até que enfim Graças a Deus A gente achou A estrada certa Porque assim Como já vai fazer muito tempo Que a gente não vem aqui Né No caso do meu pai Ele tava se confundindo um pouco Aí É depois de um restaurante Que tem aqui Na serra né Aí Agora a gente achou E deu certo Olha lá Subidona de novo Olha só galera ó Olha o matagal aqui Que a gente tá passando aqui ó Pra gente poder chegar na casa A gente tá no inverno Então Fica bastante complicado De passar aqui ó Mas a gente vai Tá certo ó Aqui é só um mato baixo Né Não tem aquele matosão alto demais não Eita menino Mas tá um negócio aqui Tá sério viu Ó Aqui já deu uma melhorada Mata fechada galera A gente não faz Pra gravar um vídeo hein Então já vai deixando um like Deixa um comentário Denis Que casa top Que lugar Louco Meu Deus do céu Olha isso mano Quando a gente veio na época aqui Olha só Até então Tá riscando só embaixo né A gente já tá chegando ali Misericórdia Onde é essa casa senhor Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Ué Botaram uma seca Não tô acreditando nisso aqui Que eu tô vendo não Botaram uma seca Pra não entrar lá Pera aí Deixa eu Olha lá o carro aqui direito Aí galera A gente acabou de chegar aqui A gente já passou a seca né A gente já tirou Aí meu pai tá aqui E aí ó O dono aqui ó Nossa E aqui Me criei o Sobral Como é que é velho? Tá aqui 50 Já tá com 70 anos Eu acho que Eu acho que tá com mais Porque Seu pai No caso meu avô Construiu essa casa aqui Com 13 anos 14 Pois então Acho que deve estar com 100 e pouco né velho Então vamos embora lá galera Vamos conhecer a casa Chegar bem ali Vou mostrar por cima Aí depois a gente vai Gravar o mato assim não Não era sufrido Tá dizendo galera Que não era assim Cheio de mato Era tudo limpo É porque tá abandonado né Olha lá os carros Tá lá ó E vamos embora Vamos embora moleque doido A casa caiu Valeu meu Deus do céu Ah não galera Ah não A casa caiu Rapaziada Meu Deus do céu A casa caiu A casa caiu A casa caiu A casa caiu Tchau, tchau.